vídeo zinho aqui por nosso amigo joão sobral o preciclo dele que já tá no ponto é isso aqui o grandão aqui da esse é da moto azul esse já tá no ponto esse aqui da moto prata pegar aqui os dois de frente e esse já estão prontos e aqui tem um rapaz que pediu o passo a passo deles aqui mas como eu já tinha montado não dava para fazer o passo a passo todos já estão funcionando pega aí pelo outro lado e isso aqui tá sobre os dois no ponto já é só esperar o carro chegar aqui pra gente tá em cima deixa eu ver aqui se tá funcionando o piso pronto esse tá ok nosso amigo joão sobral esse aqui são seus produtos seus preciclo já estão no ponto qualquer hora quiser mandar pegar pode mandar pegar que já tá no ponto esses aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó